O Tempo Hoje De acordo com informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, nesta quinta-feira na região metropolitana e na Mata Sul, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva pela tarde e noite, com intensidade fraca a moderada. Na Mata Norte, chuva rápida em toda a região no mesmo período, com intensidade fraca a moderada. No Agreste e no Sertão Pernambucano, as chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer também pela tarde e noite. No Arquipélago de Fernando de Noronha, não há previsão de chuvas. Nesta madrugada, a menor temperatura registrada foi de 16 graus no Sertão de Pernambuco. As máximas previstas são de 28 graus no litoral e Agreste, 31 no Sertão e 28 graus no Arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento às atualizações da APAC. tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.be.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento. Um segundo dia a 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 dia O que é isso?